Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato, tá? Antes de começar o vídeo aqui, gostaria de falar duas coisas pra vocês, tá? Que hoje não vai ser o especial 50, eu queria fazer um especial 50 aí de uma hora, mas não vai dar. Agora eu tô sem PC também e por uma série de problemas, tá? E também, eu gostaria de falar pra vocês que é em questão do cronograma, tá? Eu queria fazer um cronograma aqui agora, cara. Bom, pelo menos o que tem sido, tá ligado, aqui no canal ultimamente. É, eu gostaria de fazer um mostrelato ou Master League, né? Segunda, terça e... Segunda, terça, quinta e sábado. E na quarta-feira eu trago FIFA pra vocês. Sexta-feira eu trago FIFA e GTA, beleza? Ou no caso, no dia que tiver FIFA vai ter GTA. É, e se assim vai, tá ligado? Até terminar as séries. E assim quando eu terminar as séries eu vou trazendo outras e tal. Eu tenho muita ideia pra vocês, cara. E também, essa semana vai chegar a minha Easy Cap nova, cara. A qualidade vai melhorar pra caramba. Então eu espero que vocês estejam ligados no canal. Porque essa qualidade aqui você não merece não, cara. Você merece coisa melhor. Então eu vou estar trazendo pra vocês uma nova Easy Cap, beleza? Então é isso aí, ó. Como vocês viram aqui, já estou no Barcelona, beleza? Vou jogar a primeira rodada aqui contra o Welch. Estão no banco, tem o Real Valladolid e o Sassuna. Tem, inclusive, a Bolívia hoje também, né? Aqui no vídeo, né? Pra eliminatórias da Copa América, né? Se não me engano. Não, essa. Ah não, essa é amistoso, normal. Beleza, então. E tem o Málaga também. Vamos ver aí quando a gente vai pegar o Real Madrid, velho. Real Madrid só em novembro, beleza, então, cara. Ege, Easy. A gente tem amistoso contra o Uruguai também, nada fácil, cara. Mas vamos lá, jogo aí contra o Welch. Vou estrear pelo Barcelona, cara. Espero que vocês gostem. No vídeo anterior, você já sabia que eu ia vir pra cá, né? Então vamos lá, let's go. Beleza, o time está escalado com... Eu esqueci de trocar minha camisa, eu entrei como camisa 5. Eu vou botar pra 9 depois, porque o Alex Lens é reserva, né? Então eu vou botar pra 9 depois. Quem sabe uma hora a gente entra como trio MSN, né? Eu, Messi e o Neymar, velho. Ia ser muito da hora, velho. Então vamos lá, então. Partiu. Beleza, galera. Vou entrar agora. Já está 1x0. Eu entrei no lugar do Messi, cara. What the hell? Beleza, vamos lá, então. Camisa 5, esqueci de trocar isso. Estou como o segundo atacante, beleza? Vamos lá. Chegou o Song. Uh, deu lá, deu lá, deu lá. Boa, boa, tá bom. Tá lá, mano. Boa. Ficou com medo de bater de primeiro ali, não sei porquê, cara. Mas tá lá. Já estreando com gol. Muito bom, muito bom. Gostei. Boa, tá lá. 2x0. Olha só, velho. Ficou com medo de bater, não sei porquê. Mas tá lá. 1x0, já estreando com gol aqui no Barcelona. Isso é muito bom, hein. Só que até trocaram a formação, mas o jogo já está acabado já. E é nóis, velho. Tá lá. Isso aí. Grande jogo. Estes resultados que desapareciam da ansiedade pré-entrada. E a equipe está enchendo energia. Beleza. Minha camisa aqui de uma vez. Vou ficar com aquela palestradinha de camisa 5, né, velho. Camisa 5 no ataque não dá certo, velho. Beleza. Vamos lá, então, velho. Partiu. Já comecei gostando. Eu gostei do Barcelona aqui, velho. O Barcelona joga muito bem. Sem mim. O campo, né. Bom, o Neymar está escalado. O Messi está ruim. Beleza. O que eu não boto como titulado? Tem de novo. É. Vamos lá, então. Partiu. Beleza, galera. Já vou entrar logo no primeiro tempo. No lugar de quem? MTQ, velho. Então vamos lá, então. Jogando aqui na esquerda de novo. Ah, não. Na esquerda. Na esquerda. Jogando na esquerda aqui de novo, né. Eu estou na área ali. Posicionado. Se quiser pode cruzar para mim, nego. Uh! Que defesa do goleiro, hein. Ah, beleza, velho. Está muito bom jogar aqui no Barcelona, velho. Nessa primeira meia hora de jogo, eu estou pressionando bastante, cara. Sabe que é pressionar mesmo? Olha lá. Reconquista aposta do bola. Eu recupero a bola já. Boa, Neymar. Uh! Cara, que cruzamento do Neymar, hein. Certinho, velho. Olha só. Peguei de testa, cara. Boa, boa. Tá bom. Mano, eu fiz o gol, nem vi, cara. O monitor travou aqui. Na hora que eu chutei. Mas está lá. Um a zero. Verde, monitor. Porque o monitor do notebook aqui, ele fica travando às vezes. De uma tela branca aqui. Ainda dá para ver, mas está lá. Obrigado que foi gol. Na hora que eu chutei, velho. Mas está bom, está lá, ó. Porque eu não vi agora, estou com uma história vermelha, tá? Coloquei ali, ó. Está lá. Um a zero. Segundo tempo aí. Contra o Sassuna, velho. Olha o Neymar. Nossa. Que precisão, velho. Quase que foi. Mas estou fraco aqui, mas olha só. Meu Deus, se vai. Se vai, nego. Já vem eu, hein. Já vem eu, nego. Já vem eu. Pé direito mesmo. Está lá. Muito fácil. É, no contra-ataque eu não tenho limite, velho. Sinceramente. E está lá. 2 a 0 pelo Barcelona, cara. Já fazendo uma estreia monstruosa. Não uma estreia, mas... Não é, já é o segundo jogo, mas... Olha isso, cara. Estou jogando muito fácil agora. A habilidade é vermelhinha aí. Ó. Pé direito mesmo. E está lá. Grande gol. 2 a 0. Fora de casa contra o Sassuna. Uma coisa que você vê quando o time é bom mesmo é quando eu já começo ganhando, tá ligado, né? Na temporada já. Já começo fazendo duas partidas ganhando, cara. É um milagre, cara. É um milagre. Não é com qualquer time que você consegue fazer isso, tá ligado? Já com o Barcelona e com o Di Marcelo é outra coisa. Com a Inter de Milão também. Inter de Milão é muito bom de ver aqui. Né? Mas eu acho que nesse um monstruoso aqui eu não vou jogar na Inter de Milão não, cara. Na próxima temporada eu acho que eu vou jogar lá no... Na Juventus é melhor. Beleza, cara. Acabou o jogo. Ficou por 2 a 0 mesmo. Resultado. Com dois gols meus. No segundo tempo. E é isso, velho. Vamos lá. Próximo partido, então. Grande jogo é isso, hein? Beleza, ainda estou no banco, cara. Que coisa, hein? Mas vamos lá. Málaga tem primeiro ali. E a gente está logo em segundo. Agora vamos jogar contra o... Valadolid. Valadolid. Acho que é sem ter mais fácil, né? Valadolid. Isso mesmo. Próximo jogo vai ser contra a Bolívia. E ainda tem o Málaga, né? Para isso. Se o Málaga ganhar agora no próximo jogo, a gente vai decidir ali. A liderança para o início de temporada, beleza? É um save aqui. Aqui está muito legal o seu rumo ao estrelato. Vamos lá. Beleza, galera. Eu entrei aqui no lugar do Messi de novo, né? Eu queria ter entrado no lugar do Bonsac ali, que senão ia dar outro e a Messi certinho, tá ligado? Mas fazer o quê? Eu vou sempre... Acho que... Minha função aqui no Barcelona vai ser sempre jogar aqui do lado esquerdo, cara. Não vai ter como jogar no meio, né? Mas vamos lá. Não, Bonsac. Não, não é assim, velho. Nossa, dei o passe perfeito para tu fazer, mano. Vai, agora... Nossa, Bonsac. Não. Bonsac está muito afobado, mano. É por isso que tem que ser outro dia mais sério, tá ligado? Olha, vai, vai. Grande gol, velho. Que golaço. Mano, que time é esse, Barcelona, velho? Muito bom. Na moral. Perfeito cruzamento, cara. Olha, eu e Neymar de volta aí, jogando junto, velho. Assim como na seleção brasileira. Estamos jogando aqui também. No Barcelona, velho. Olha só. Olha a fábrica, né? Tem que ser. O assistente do time, velho. Olha isso. Bolaço. Pé esquerda ainda. Tá lá. 1x0 no finalzinho, velho. Beleza, terminou. O jogo foi por 1x0, né? Foi um jogo difícil até. Mas a vitória merecida foi nossa mesmo. E tá lá. Isso aqui importa, mano. 1x0. Beleza, o Málaga perdeu, cara. Então, isso quer dizer que já tomou a liderança. De boa. Por isso que o jogo tava difícil mesmo, né? Como eu já disse. Quando o... O... O time que tá na sua frente. Já é perdendo, cara. O jogo mais difícil vai tá. É comprovado isso, tá ligado? Foi o melhor jogador do partido. Tem 3 gols na competição. Na competição em 3 jogos, né? Vamos lá, então. Tchau, travou. Beleza, a parte de cima da habilidade tá toda vermelha agora. GG, reflexo pra 95 e velocidade também. É, só isso. Beleza, galera. Agora o jogo contra a Bolívia. Estou com a setinha azul. Mas, é... Amistoso Internacional. É... E vamos lá. Deixa eu dar um CV aqui. Finalmente, como vocês viram ali, pelo menos... É... Aqui nos Amistosos. Tem aquela posição da seleção brasileira como SA mesmo, né? Eu não sei por que eles tiraram isso, cara. Muita viagem, muita viagem. Eu não sei por que eles tiraram. Na Copa, eles botam aquela formação lá de... 4-5-1, né? Fica mó ruim, cara. É o que eu jogo de meio de campo. Se pelo menos eu jogasse como centroavante, seria bom, tá ligado? Mas meio de campo é muito ruim jogar, velho. E foi assim que a gente foi da Copa no mundo. Beleza, quem quer ver a minha habilidade aí, ó? Mais uma vez. Tá aí. As estrelinhas, tá? Então, vamo lá. Estreia pela seleção na temporada 2000... 2020, 2021, né? 2019, 2020. Perdão. Vamo lá, então. O Lucas... Lucas Moura de volta da seleção. E o Nelcon também. É praticamente a mesma seleção daquela. Da Copa do Mundo. Vamo lá. Enquanto você amanece na mão aqui, achando que ia dar o... Relacionamento de entrada lá da Copa do... Copa não, do... Do Zino na seleção. Mas que o Boca nem teve. Vamo lá, então. O Nelcon, boa, boa, tá bom. Olha, Mujica. Nome é esse. Aqui mesmo. Pega na trave pegando as costas do goleiro, velho. Aqui de novo. Agora tá lá. Boa. Tá lá. 1x0 em cima da Bolívia. E o que tá fácil até. Tô com a setinha azul, né, cara? Por isso que eu tô falando que tá fácil. Boa. Tá lá. 1x0. Jogou ali. Jogou pra dentro. Ali mesmo. Com toda a precisão do mundo. E tá lá. Entra na área. Olha. Quem foi? Lucas Moura. Pegou de pé esquerdo, mano. Era pro Hulk ele tá atrás de mim, só que não deu. Vamos disputar esta bola no Maio. Boa. Que isso, Nelcon? Foi. Nem com o Casemiro. Que deu isso? Esse passe aí. Ele chutou tocando pra mim, tá ligado? A bola não foi pra mim, mas... Foi na minha direção. Que isso? Grande, grande, grande. Vem, Nelmar. Boa, velho. Olha, eu ia pegar de bicicleta ainda, cara. Olha isso, cara. Foi o Nelcon mesmo, olha só. Jogou sonhando pro gol, mas a bola veio pra mim. Dominei, foi assim. Bateu com o pé direito, sei lá. Grande gol, velho. 2x0. Olha, quase, hein. Salcedo. Nossa, bati tudo errado. O personagem deve estar cansado já. Beleza, galera. Terminou o jogo. Ficou por isso mesmo. 2x0. Ficou jogando o primeiro tempo. Tá lá, grande vitória mesmo. Foi o meu agente narrador, porque tava com a setinha azul, né? Não sei se é pra você fazer esses dois gols aí, mas tá lá. A vitória é que importa, nego. Beleza, galera. Finalmente tô como titular. Agora com a setinha vermelha, velho. Isso aí. Só achar lá na esquerda, né? E vamos jogar contra o Málaga, velho. Vamos ver como é que tá a situação aqui da tabela. Mano, Real Madrid sempre começa mal, né? Muito estranho. A gente tá com dois empates e uma derrota. É. Desse jeito a gente vai ter rival não, mano. O meu é que começou aqui? O Chelsea. O Chelsea começou com três vitórias, um empate e uma derrota. O Chelsea tá liderando, cara. Ele ganhou a Premier League com 15 pontos e tem cinco vitórias, já, né? É. Lá eu jogo isso mais cedo. O Lee Marcelo. Vamos lá, Lee Marcelo. Tem que liderar isso mesmo, porque... Eu criei um bom time, velho. Tá ligado que vocês falam que o Barcelona é criado por... Por Ronaldinho, tá ligado? Então... O Chelsea foi criado por mim, mano. Vamos lá, então. Partiu. Jogo contra o Málaga. Vamos lá. Nessa temporada eu vou tentar dar muita assistência, cara. Sério mesmo. Porque... Mano, eu quero fechar aquela tabela toda, tá ligado? De melhor jogador, artilheiro e assistente. Eu vou fechar aquela tabela toda, você vai ver. Eu vou tentar pelo menos, né? Vamos lá. Olha, eles chegaram já. Vamos assim. Mas daqui mesmo não atrave. Uh, pega, pega, pega. Caraca, eles são golaços. Mano, o lado esquerdo ele é perfeito pra mim, velho. Na moral. Olha, deixa o Valdez, isso. Não! Olha que jogada deles, velho. Quase foi... Boa, deixa eu fazer. Grande, bom saque. Isso aí, velho. Finalmente, fazendo aí o primeiro gol dele. Um. A zero contra o Málaga. Rio tá difícil, hein, velho. Olha só que passe a profundidade do Song. Boa, isso aí. Boa, isso aí. Onde gol? Olha a mentira, velho. Vai que é só um golaço, mano. Olha. Boa, mas mesmo assim conseguiu criar algum treino. Não. Boa, isso aí, velho. Ainda bem que não foi. Let no. Boa, isso aí, mano. Finalmente. Tá lá. Se a gente é vermelha, cara. Não posso passar assim, não. Em branco, não. Tá lá. 2 a 0, então. Contra o Málaga. Tinha um pouquinho afastado da gente na tabela também. Ah, não sei se eles estão em segundo mais. Sei lá. A posição que eles estão. Não interessa, mas também... Eu ainda vou encher o saco, tá ligado? Se o time já começa com três vitórias seguidas. Não, duas vitórias seguidas. Então quer dizer que, né... Não é ruim, velho. De ruim não tem nada. Então vai lá mais um. Boa, valeu, Bonsaki. Valeu pelo passe, mano. Nieste, Son, Neymar. Grande. Esse é o Barcelona. O Daniel Alves também tá ali, ó. Isso aí, negado. 2 gols. Olha. 2 gols na liga já, hein. Não, 5. Beleza. Beleza, terminou, galera. O jogo ficou em 3 a 0. E tá ótimo, né. Tá ótimo, bro. Gostando pra caramba o jogo aqui. Porque, cara, a maioria dos gols, tipo assim, que a máquina faz, todos os gols até agora que a máquina fez, nenhum eu intervi, tá ligado? Teve nenhuma jogada minha, cara. A gente não sofreu nenhum gol até agora, por enquanto, né? E temos vários gols marcados. Ih, cara, eu tô gostando de jogar na esquerda. Só que... É meio ruim, é meio ruim porque... Sei lá, eu não posso ir muito pro meio, senão a gente não pode me tirar, tá ligado? E é isso que eu tenho... É isso que eu tenho receio, mas... É bom, é bom jogar ali, até. É difícil de fazer assistência, cara. Deixa eu ver quantos passes que eu dei. Dei um passe e ainda errei ainda. Nossa. É... É ósseo, mano. Mas é isso, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam o Selec, isso favorito, né? Isso é só o começo, cara. Esse... Um tarão de vitória aqui. Pelo Barcelona, ainda é só o começo, tá? É... Espero que vocês tenham gostado, cara. É... Vamos lá, ó. Como é que tá aqui a tabela? Ó lá. Marcamos oito gols já. Zero sofrido. Calma, Adri. Nossa. Nossa, mãe. Putz, fala uma coisa em real. Tô tá de brincadeira, hein? Mas então é isso. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Eu sinto que eu posso... Eu posso ganhar tudo, tá ligado? Nessa temporada aí. Só pra esses quatro jogos aí com o Barcelona. Tô sentindo que eu posso ganhar tudo, mano. Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Até mais.